Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Presidente da Assembleia Nacional Constituinte que promulgou a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. A edição de hoje do Câmara Debate faz parte da programação especial feita para homenagear o doutor Ulisses. E os nossos convidados são dois deputados que conviveram com ele durante a Constituinte. Benito Gama, do PPB da Bahia e Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é uma produção da Rádio Câmara e da TV Câmara. Muito obrigada inicialmente aos senhores pela presença aqui no estúdio da TV Câmara. Eu gostaria de começar essa conversa perguntando justamente assim, o que fica para os senhores, o que os senhores recordam da atuação do doutor Ulisses durante os trabalhos na Assembleia Nacional Constituinte. Deputado Benito Gama, para iniciar. É, fica um legado realmente de liderança. O doutor Ulisses era um grande líder, ele realmente era o presidente da Constituinte na época, presidente da Câmara e presidente do PMDB. Só um líder natural conseguiria tanta força, com tanta espontaneidade, com tanta aceitação como era o doutor Ulisses. Então eu tive a honra de chegar aqui na Constituinte cedo, como Gonzaga Patriota chegou. E o senhor na época era deputado pelo PFL. Era do PFL da Bahia. Então ele era o grande líder. E a Constituinte nasceu com um pequeno problema, que foi aquela reunião dos notáveis em Petrópolis, para ver se fazia um esboço inicial e a partir daí nós trabalhássemos no projeto. Mas foi um esboço que não funcionou. Então o doutor Ulisses, como presidente Sarney na época e as lideranças resolveram começar do zero. E aí foram todas as emendas individuais de cada um. Quer dizer, uma verdadeira, não diria coxa de retalho, mas realmente uma coisa muito dispersa. E a liderança do doutor Ulisses, com todos os partidos, tanto no governo, como na oposição, como no centro, todos. Ele realmente conseguiu construir essa unidade para a discussão. E com anseio e com participação da sociedade, com todos os setores dentro da Brasília. Ele tinha o objetivo da votação do plenário, mas jamais esquecia as ruas. Ele sempre falava, vamos ouvir as ruas, olha as ruas. Quando nós saímos no final de semana, ele dá a volta e dizia, como é que foi lá, como é que estava o eleitor. Então ele auscultava nós, daqui do Congresso, dentro da Constituinte, e também pedia que nós ouvíssemos o povo na rua para saber o que é que eles estavam querendo. E a partir daí ele foi coordenando isso com relatores, com relator, enfim, todos os partidos. E conseguimos realmente fazer a Constituição cidadã, como ele denominou. Mas aquilo é fruto, foi fruto de uma liderança. Eu não sei se é que, claro que todos nós, depois de pronto, podem dizer a sua verdade, mas eu penso que aqui na época não tinha nenhum outro para fazer essa coordenação. E tínhamos grandes nomes aqui, nós tínhamos grandes nomes na Constituinte, que eu tenho a honra de ter participado. O Gonzaga se lembra, que aqui não vou citar nomes para não me omitir, mas nós tínhamos aqui pelo menos 50 grandes expoentes políticos do Brasil, e da sociedade como um todo. Então, o doutor Ulisses era o líder desse processo. Então, o legado dele foi a Constituição. Mas o legado dele foi a liderança para fazer essa Constituição. Essa é a minha opinião. A frente do processo. Obrigada, deputado Benito Gama. Deputado Gonzaga Patriota, o senhor, à época, era deputado do PMDB. PMDB. Partido como, bem lembrou, deputado Benito Gama, presidido pelo doutor Ulisses também. Pouca gente conseguiu fazer o que o doutor Ulisses fez comigo aqui. Eu já tinha uma experiência, porque eu fui deputado em 82, em 86 eu cheguei aqui, eu já não era mais criança. E o doutor Ulisses criou aqui uma comissão chamada Comissão de Sistematização. Tudo que era de constituinte apresentava suas propostas, e essa comissão ele fez de jovens. Chamavam os menudos. E o doutor Ulisses me chamou e disse, você está na Comissão de Sistematização, você é menudo. Eu digo, é o menudo, eu já tinha uns anos na frente dos menudos. A referência, exatamente, eu ia falar, eu ia falar porque agora, em tempo de NSYNC, é o equivalente ao NSYNC para as meninas da época. Quando eu fui olhar, Fabiana, lá estava o Cássio Cunha Lima, que era 22 anos, estava o Aécio Neves e outros jovens. Os Eduardo. Os Eduardo. E eu lá no meio desses constituintes, depois eu descobri, o doutor Ulisses botava a gente para almoçar, às vezes, no melhor restaurante de Brasília. Só que quando terminava o almoço, ele disse, agora vocês hoje vão sistematizar esse processo aqui. E a gente virava a noite, dormia poucas horas. O doutor Ulisses foi um líder que, nós que éramos do MDB autêntico, já PMDB, começamos a formar um novo partido. Ninguém aguentava aquele PMDB, aquela coisa. E quando ele descobriu que eu estava nesse novo partido, que hoje é o PSDB, ele me pegou no Salão Verde e deu apenas uma ordem. Você não vai sair do PMDB, vai ficar no PMDB. E aquilo foi uma ordem. Então, duas coisas que ele fez comigo, foi exatamente me colocar nesse tal de menudos para eu trabalhar dia e noite aqui. Eu arranjei uma experiência muito grande. E fiquei muito perto dele e participei. A gente tinha aqui os autênticos, de um lado, o centrão do outro. Mas ele conseguia naquela liderança dele. E vocês da imprensa ajudaram demais, porque ele era muito atencioso com os meios de comunicação, com a sociedade, com as classes que vinham aqui. Aqui chegava o índio, aqui chegavam os patrões. Mas ele atendia todo mundo para ser inserido na Constituição e ela ser essa Constituição cidadã. Então, a gente, olhando aqui, 24 anos da passagem dele aqui da terra para a eternidade, mas parece que tem apenas quatro anos que a gente fica com o doutor Ulisses dentro da gente. Tudo que era de coisa boa aqui, ele fazia, ele nos ensinava a fazer. E o Benito Gama, que naquele tempo já era um velhinho, não foi para os menudos, ele se lembra muito. Eu era o menudo do PMDB, eu era o menudo do PFR. Mas ele falou uma coisa bem interessante. O doutor Ulisses também, ele preservou muito e buscou requalificar a política do Brasil, dando oportunidade a nós jovens. Nós chegamos aqui muito jovens, eu, o Gonzaga e outros deputados. Então, ele dava, ele ouvia muito as lideranças maiores, mas nunca deixou de prestigiar a juventude, como tem hoje. Hoje nós temos aqui um grupo de deputados jovens que nós precisamos, inclusive, trabalhar para realmente, que é o futuro do Brasil e o futuro do Congresso. Então, o doutor Ulisses era uma pessoa extraordinária nessa questão. E tem alguns fatos importantes que aconteceram. Certa feita, quando terminou o impeachment do Collor, naquele processo, eu presidi a CPI do impeachment, no dia da votação, foi realmente o país, o país parou, foi como se fosse uma final de Copa do Mundo. Naquele dia foi uma coisa mais forte que eu vi do doutor Ulisses. Ele terminou a votação, no final da noite, terminou a votação, nós ficamos ali fazendo aquele rescaldo de quem não vê nas listas, quem votou, quem não votou. E, na época, eu era o relator da reforma tributária no Brasil, do ajuste fiscal, esse ajuste que hoje nós estamos discutindo. Encontrei com ele aqui no corredor, aqui do Salão Verde, e ele, saindo do plenário, me falou assim, essa página está virada, agora vamos fazer a reforma fiscal, vamos botar ordem nas contas públicas no Brasil. Com aquele braço, ele abriu os braços assim para falar com a gente de vez em quando. Então, você vê, depois de um processo de impeachment, um processo político traumático, duro, difícil, testando a democracia no limite máximo, uma jovem democracia de cinco anos, quando terminou a votação, ele me chamou e falou assim, agora que você é o relator, vamos tratar agora do ajuste fiscal. Então, eu vi nisso o seguinte, eu vi que as coisas acontecem, importante, mas depois de resolvida, tem outra coisa importante para resolver. Então, ele era isso, esse era o doutor Ulisses. Certa feita, o Juruna estava aqui, o deputado Juruna estava fazendo um discurso, e ele perguntou ao doutor Ulisses, se eu faço discurso em Tupi-Guarani, é na minha língua? Aí, o doutor Ulisses falou assim, faça discurso na língua que você pediu votos. Não sabia, né? Mas, eu queria só, pegando o gancho nisso que o deputado Benito Gama acabou de falar, deputado Gonzaga, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, já escutei o seguinte, que o doutor Ulisses, ele não olhava para trás, ele olhava sempre, não brigava com o fato, e não olhava para trás. O senhor concorda com isso? É isso que traduz isso que o deputado Benito acabou de falar? Ou seja, passado o impeachment do presidente Collor, vamos votar do ajuste fiscal, vamos olhar para frente, para o próximo assunto? Ele sempre olhava, nós saímos da ditadura, de um país pobre, o salário mínimo era 40 dólares, e o dólar, e pouca gente tinha esse salário mínimo, a gente não tinha aposentadorias de homens e mulheres do campo, essa coisa, mas sempre ele pensava lá na frente. E numa época de hiperinflação, né? A inflação chegou a 80% aqui no final do governo. Mas o doutor Ulisses, uma coisa, ele pegava a liderança com as lideranças, os líderes, naquela reunião de líderes, tratava do assunto de determinados projetos, mas ele tinha aqueles que conversavam sobre os projetos importantes. E ele, com aquela fala dele, a gente não entendia bem, e tinha que votar com o doutor Ulisses mesmo, né? Então, tinha determinadas coisas aqui que o doutor Ulisses tinha interesse de ser aprovado, urgente, em razão da importância daquele projeto, e ele, na hora, enrolava a gente lá. Aprovado, pronto. E a gente não podia, mas ele não aprovou. O doutor Ulisses tinha uma coisa, que você se lembra bem. Ele errava, como todos nós erramos, ele errava, mas ele não enganava. Ele dizia assim, eu posso estar errado, mas eu não estou enganando nada. A votação é essa, é essa, é essa. Então, ele tinha essa característica. Isso que deu a credibilidade a ele nesse processo. Tinha várias líderes aqui na época, tanto no PMDB. No PMDB, então, o que tinha? O PMDB conseguiu 303 constituentes na época. Então, ali era uma coisa muito forte. Então, foi daí que nasceu o Centrão, que não é o Centrão de hoje. O Centrão daquela época era um Centrão ideológico, um Centrão moderador, não era um Centrão como nós temos o Centrão hoje. E desses 303 é que rachou depois, e gerou, criou-se o PSDB. Foi, o PSDB, o PSDB, todos os outros partidos. Nós fizemos um mar de 20. O Miguel Arraio saiu daí, o Mário Covas saiu, foi para o PSDB, o Zé Serra, o Fernando Henrique Cardoso, o Afonso Arrino de Melos Franco, que era um dos maiores expoentes nossos do Brasil, e hoje era nosso colega constituinte. Olha que honra, colega de Afonso Arrino como constituinte. O Bernardo Cabral era o relator, o Dornelis. O Dornelis teve um papel fundamental com o Cé, o César Maia. Nós tínhamos realmente um grupo de trabalho importantíssimo em que nós discutíamos todos os processos. Cooperou muito nesse processo a Fundação Getúlio Vargas, na época, inclusive, a sede dela aqui em Brasília para nós discutirmos a parte técnica, acima dos partidos, todos os partidos. Enfim, e ouvimos muito a sociedade. A constituinte nasceu, boa ou ruim, certo ou errado, ela nasceu realmente do fruto de uma discussão bem ampla, bem profunda, que foi coordenada por ele. Enfim, então eu acho que, e penso que todos nós tivemos a participação importante. Ele, para ser o líder, como eu te disse, da constituinte, da Câmara dos Deputados e do PMDB, é preciso muita liderança, é preciso muita credibilidade para isso. Então, nesse processo todo, eu me orgulho muito de ser constituinte do meu país e me orgulho muito de ser membro do Congresso Nacional. Eu penso que todo brasileiro, e aqui é, essa é a grande universidade social do Brasil, qualquer brasileiro que puder e for membro do Congresso Nacional, vai ver que aqui realmente é uma estrutura onde você conhece profundamente, discute profundamente o Brasil. Às vezes, sofre críticas, que é natural, mas é muito importante isso. Bom, deputados, a gente continua essa discussão dentro de alguns instantes. O Câmara Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. E estamos de volta com o Câmara Debate, hoje com uma edição especial para discutir o legado de Ulisses Guimarães no ano em que estamos comemorando 100 anos do nascimento dele. Bom, deputado Gonzaga Patriota, eu queria perguntar, essa data histórica, centenário de nascimento de Ulisses Guimarães, é uma oportunidade para tentar apresentar para toda uma geração, são 24 anos da morte do doutor Ulisses no 12 de outubro de 1992, 28 anos da promulgação da Constituição de 88. Para tentar apresentar para essa geração os princípios defendidos pelo doutor Ulisses, o legado do doutor Ulisses? Olha, Fabrino, eu quero dizer para os mais jovens que, de uma família humilde, mas que não aguentava a ditadura, e eu, ainda jovem, ainda de menoridade, eu participei de muitos movimentos e, obviamente, coisas que eu não vi nascer, mas eu ia na história, naquele tempo era mais difícil que não tinha a internet, para me aprimorar e defender o meu país, defender a minha pátria. Hoje eu vejo alguém, eu não vou votar, eu não gosto de política, esse congresso não presta. Ora, se tem alguém que não presta aqui, alguém mandou para cá, Deus sabe como. Mas foi exatamente estudando que eu vi o meu país sair da miséria, sair da ditadura, o meu país crescer, se desenvolver, e as classes que viviam abandonadas começaram a crescer, o salário mínimo chegou a 300 dólares, programas sociais como uma casa para todos os brasileiros e a gente vai ter daqui a uns dias. E por isso que eu quero parabenizar vocês da TV Câmara por fazer esse debate com o doutor Ulisses Guimarães, que foi exatamente o homem que ajudou a fazer essa Constituição cidadã. Obviamente que tem já 100 emendas, é importante que tenha mais emendas, não importa, mas importa que a Constituição que arrumou o país, que melhorou o país, que deu o direito das pessoas se comunicarem, as pessoas não aceitarem determinadas coisas. Então o doutor Ulisses está nisso, porque ele fez esse trabalho aqui, o Benito Gama acompanhou, e a gente não deixa de acompanhar. 24 anos que ele faleceu, parece que foi ontem. É como a Constituição, 28 anos que a gente assinou aquela Constituição, 25 anos, aqui o Bernardo Cabral sentou perto de mim e me botaram para falar naquele dia e eu disse, ó Bernardo, essa roupa foi a que eu assinei a Constituinte, que conversa. Aí depois ele foi olhar que é da Casa Zé Silva. Eu comprei na Casa Zé Silva naquele tempo, mas tu és tão ruim que não engorda, é porque eu não engordo porque eu não tenho tempo olhando para o meu país, vendo o meu país se desenvolver, crescer, e eu fico muito feliz. E o doutor Ulisses é aquela pessoa que fez tudo isso para este país crescer, se desenvolver. As crises passam na hora que a gente pensa em doutor Ulisses, porque naquele tempo a gente vivia numa crise muito grande e a gente saiu e obviamente que vai sair de muitas outras. Obrigada, deputado Gonzaga. Deputado Benito Gama, como passar para essa nova geração então, o que ficou de legado do doutor Ulisses? Olha, eu tenho uma preocupação hoje, não é preocupação, eu tenho um projeto de continuar com essa nova geração aqui, passando para eles o que me passaram, ele inclusive, o doutor Ulisses. Porque é muito importante, porque a história aqui ela é recorrente e as coisas vão acontecendo. Ela é cíclica, né? E é recorrente, você não pode construir um país em quatro anos, em oito anos, um país é eterno. Então, não diria que o doutor Ulisses foi o único brasileiro, mas ele foi o maior líder na época e um dos grandes líderes da época. Naquele tempo ele trabalhava muito com os governadores também, com os governadores naquele tempo controlavam um pouco os votos aqui no Congresso, tinham seus interesses também estaduais, enfim. a articulação política com governadores, prefeitos de capitais, os grandes líderes políticos nacionais, mesmo sem ter voto, ele fazia isso com muito cuidado e com muita eficiência. Então, o legado hoje que eu acho que nós podemos usar, usar do legado que ele deixou, uma parte era fortalecer essa juventude no Brasil na política. Porque houve realmente um processo político no Brasil, no regime militar, que afastou muitos jovens da política. Muitos. Quando acabou o regime militar, os jovens não entraram. Entraram as pessoas que combateram a Revolução e a ditadura militar que não eram necessariamente jovens, sem nenhuma crítica. Então, nós temos uma geração que foi a nossa geração que nós tivemos um soluço nesse acompanhamento político, administrativo, universitário, enfim, de vários segmentos no Brasil. Então, hoje nós temos que formar uma geração de jovens políticos, realmente, fortalecer os partidos, tem que haver realmente hoje. Aí eu voltaria a dizer, com o doutor Ulisses hoje na Câmara dos Deputados, não queríamos esses 30 e poucos partidos. Eu ia tentar tocar nesse ponto, porque o doutor Ulisses vem de uma época... Porque ele era partidário, ele sabe que a opinião é formada pelas pessoas, mas dentro do ambiente partidário. E no ambiente de 36 partidos políticos, você não pode formar uma opinião sobre isso. Então, isso é uma coisa que eu tenho certeza que não estaria acontecendo. não quero dizer que ele seria a solução de tudo. Não, até porque quando ele foi líder para fazer esse papel, ele trabalhou com líderes de oposição, de governo, de todos os líderes que ajudaram muito. Está certo? Isso, porque ele veio de um período, ele era do PSD, enquanto deputado estadual, no início da carreira, em 1947, eleito pelo PSD, e depois vem para um período durante o regime militar do bipartidarismo, em que era só o MDB e a Arena. Agora, quando há, então, a redemocratização, começa o pluripartidarismo, mas não com os números que nós temos hoje. Então, na visão dos senhores, é possível agora uma nova reforma em que seja reduzido esse número de partidos? Eu penso que é imperativo, Fabiano, é imperativo. nós temos que fazer essa reforma política no Brasil, não dá. Essa eleição mesmo deixou um recado aí nas urnas que nós temos que ler agora, temos que estudar esse recado, temos que estudar o que o povo escreveu aí nessa eleição, uma mensagem muito forte e dura para todos nós, brasileiros, e nós políticos, porque aqui é que nascem as leis. Então, eu penso que nós temos que realmente refazer isso. Politicamente, não dá para conviver com 36 partidos, não dá. Nós estamos caminhando para um caos político que não tem precedentes na história do Brasil. Este país é tão grande que não dá exatamente o que o Benito Gama falou. A gente tem duas reformas que têm que ser feitas aqui. Eu viajo muito por aí porque o Brasil disse, estava no Brasil com tanta riqueza e tanta coisa. A reforma política, ela tem que ser feita e não é uma reforma pequena, praticamente não se fez. a reforma do Marcelo Caspo foi sepultada pelo então presidente Eduardo Cunha e se fez isso aí quase nada. E a reforma fiscal, tributária, a gente não pode, da maneira como está, não pode. Então, essas duas coisas... Bem que o senhor disse que a vida e a política eram cíclicas, eram recorrentes, né? É, recorrentes. Se o doutor Ulisses estivesse aqui, a gente não tinha essa coisa, partidos políticos como estão aí, para quê? dessa maneira como está. A gente tem que ter aqui os dois lados. A democracia tem isso, tem que ter esse lado que é a favor, tem que ser esse lado que é contra, mas a gente tem que se encontrar para ver como é. E isso só vai acontecer na hora que a gente fizer uma reforma política grande e, obviamente, que todos se entendam com a sociedade para a gente fazer a reforma fiscal, que da maneira como está, a gente está vendo hoje o país está afundado e não tem como sair desse buraco. O senhor disse que tem que ter os dois lados, mas, normalmente, é no meio que os dois lados se encontram e chegam, é no meio do caminho que se consegue um compromisso. Nós vivemos em 93 na economia basicamente o que estamos vivendo hoje. Só que hoje o desemprego está bem mais alto, que são quase 13 milhões de desempregados, mas esse processo, esse impacto que teve em 93 com o Plano Real e outras medidas realmente na economia, nós estamos vivendo hoje que precisa ser feito, independente de partido, eu não quero caracterizar partido A ou B ou o presidente atual, o ex-presidente, os ex-presidentes, nós temos que fazer uma coisa forte politicamente no Brasil, porque nós não podemos conviver como está. 13 milhões de pessoas desempregadas, é um país, é muita gente. Você tem que pensar, você equivale, coloca quatro pessoas por família, são 50 milhões de pessoas que estão dependendo disso. Então, eu penso que o trabalho é fundamental. Eu sempre digo o seguinte, na vida, a pessoa precisa de duas coisas, para onde ir às sete horas da manhã com o seu trabalho e para onde voltar às sete horas da noite com a sua família. se o país consegue dar o trabalho e consegue fortalecer a família, nós temos saída. E é essa a nossa luta hoje para fazer esse país crescer e sair dessa situação. Não sei se Rosário ou a Triota concorda, mas esse é um dos grandes líderes do Congresso desde que entrou aqui. Eu aprendo muito com ele, ele me ajudou muito. Desde a época de Menudo. Desde a época de Menudo. Menudo não manda muita coisa, não, mas eu acho que é importante que a pessoa que menos fala, o que menos faz zoada, porque eu acho que isto aqui é a casa do povo. A gente teve uma eleição no domingo, dia 2 de outubro. E nessas eleições a gente já sentiu mais segurança. Uma eleição de um debate menor, de 45 dias, uma eleição de um controle maior. O que não pode é alguém dizer assim, não, eu não vou votar nesse aqui porque eu sei que ele é, eu sei que ele é bom, mas a gente tem que saber, tem que fazer uma reflexão grande de que uma eleição passa. E você tem que esperar quatro anos por aquele que você elegeu. Este país é muito bom, é muito grande, é muito dinâmico. E o doutor foi a matéria, mas o espírito está aqui perto da gente. Vinte e quatro anos que ele foi e a gente está exatamente discutindo o que ele orientava, como seguir, como fazer. Se você olhar quando ele faleceu e você olhar hoje, o Brasil cresceu muito, se desenvolveu, muitas coisas orientadas por ele. Eu acho que a gente tem que seguir, tem que seguir mesmo. Para concluir, deputado Benito Gama. dizer que foi um grande líder e que nós temos hoje no Brasil lideranças muito importantes, algumas estão latentes, algumas estão até desesperançadas. A universidade tem que ser o grande debate, tem que fazer o grande debate político nacional e não o debate político partidário. Eu penso que um dos grandes arquivos da universidade, sobretudo da universidade pública no Brasil, é fazer o debate partidário, político partidário. Tem que ser o debate político e não partidarizar. Eu penso que esse é um grande processo de formação de jovens políticos. Então, na universidade pública, porque a universidade privada, ela é aberta. A pública também é aberta, mas tem alguns nichos que realmente precisam. Então, você tem que acabar um pouco o corporativismo que existe no Brasil, o viés político do corporativismo. E aí, nós vamos chegar bem. Essa crise que aí está, o Congresso vai dar uma resposta positiva. Eu acho que até o final desse ano, eu penso que nós vamos tomar decisões duras aqui, mas duras para uma geração. Nós precisamos, nós não precisamos ficar preocupados em ter menos partido para preservar empregos, mandatos, não. Nós temos que fazer uma coisa certa no país. Você tem que fazer, você tem que fazer, é bem feito. É isso que nós precisamos fazer. Então, nós estamos no caminho certo. com todo o problema que tem no Brasil e é grande, não é fácil. O problema do Brasil não é fácil. Bom, senhores, muito obrigada pela presença aqui nessa edição especial do Câmara Debate. A gente que agradece. Eu conversei com os deputados Benito Gama, do PTB da Bahia e Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente essa e as outras edições do Câmara Debate na internet, no portal da Câmara ou então no canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Eu sou Fabiana Mello, espero você tenha uma outra oportunidade. Até lá.